Bom dia, bom dia a todos, bom dia pessoal, Eliseu Rosário aqui na Margem da BR 242 Estou aqui com o meu cargueiro, seguindo viagem aqui Pessoal, eu gostaria de fazer rapidinho esse vídeo aqui para vocês Hoje é dia 4 de agosto de 2021 São precisamente 8 horas e 56 minutos Pessoal, é o seguinte, eu quero chamar toda a nação brasileira Porque muitas pessoas acham que é brincadeira Mas no dia 7 de setembro, nós caminhoneiros Eu falo em nome da nossa categoria de caminhoneiro, Eliseu Rosário, da 6ª parte baiana, Luiz Eduardo Magalhães Que no dia 7 de setembro, muitos vão estar em Brasília E todas as capitais e todas as cidades povoadas vão estar paradas dia 7 de setembro Porque nós, caminhoneiros, vamos parar do dia 6 para o dia 7, depois da 0 horas Já começamos a parar esse país E eu gostaria de avisar mais uma vez a você, nação brasileira Compre suas coisas, seus mantimentos, enche seus armários, se preparem Porque a coisa é mais séria do que vocês imaginam Estou eu, o Irani, o Zé Trovão, o Alemão E muitas pessoas das lideranças por aí que representam a categoria de caminhoneiro Estamos nesse movimento para salvar a nossa nação desse comunismo E gostaria de contar com a colaboração de todos vocês A coisa é muito mais séria do que vocês pensam Nós não vamos para Brasília para acampar e no outro dia ou à tarde sair para vir embora São por tempo indeterminado Nós só vamos sair de Brasília quando os 11 ministros do STF Caírem, for restituídos do poder Está ouvindo? Então assim, eu estou vendo a Carla Zambelli Falar que vai ter uma movimentação lá em São Paulo Quem estiver em São Paulo apoia a Carla Zambelli Mas eles vão para a rua, mais uma manifestação Nós não vamos fazer uma manifestação Nós vamos fazer uma paralisação a nível nacional Vocês sabem o que é isso? Uma paralisação a nível nacional, sim Eles, eu, os arvos falam Hoje, dia 4 de agosto de 2021 Eu venho aqui falar para você, nação brasileira Compartilhe o meu vídeo Para que toda a nação brasileira Esteja consciente disso Eu estive na fazenda para descarregar um adubo E o dono da fazenda, do agronegócio Quando eu comentei com ele Que ele viu lá atrás do meu caminhão Falando sobre a nossa paralisação Ele disse Vocês todos têm o nosso apoio Se precisar de máquina para bloquear as pistas Nós vamos dar máquina Todos os empresários Todos os agronegócios Mototaxista Motorista de aplicativo Vão estar com todos nós, caminhoneiros Tanto que a nação brasileira pediu Os comerciantes pediam Ajude a gente Obrigado